Logo cedo, centenas de policiais militares saíram à caça de bandidos. A operação aconteceu na Baixada Santista, litoral do estado e também em capital e nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e Piracicaba, interior de São Paulo. Foram presos mais de 60 acusados de ligação com a facção criminosa PCC. Nas investigações do GAECO, grupo do Ministério Público de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, foram identificadas as lideranças da facção criminosa e como funciona a movimentação de drogas no estado. Desde as primeiras horas, cerca de mil policiais militares de batalhões de elite da PM Paulista ajudaram os promotores de justiça no cumprimento de mais de 100 mandados de prisão e busca e apreensão. Duas toneladas e meia de drogas, armas, veículos e dinheiro foram apreendidos. Vários helicópteros águia da PM deram apoio às buscas. Em Hortolândia, região de Campinas, um criminoso armado com um fuzil AR-15 enfrentou uma equipe da Força Tática e acabou morto no tiroteio. Ele é acusado de matar um PM no mês passado. Durante meses, os representantes do Ministério Público descobriram que a droga que chega do Paraguai via Mato Grosso do Sul é distribuída por células da facção em cidades das regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas e Baixada Santista e até para outros estados. Segundo os promotores, o dinheiro obtido com a venda do entorpecente é lavado em lojas de carros, postos de combustíveis e linhas de lotação em grandes centros urbanos. A gente está no meio da favela da Vila Esperança. Equipes da Rota fazem nesse momento uma varredura, enquanto a gente tem o helicóptero Águia da Polícia Militar dando todo o suporte por cima. É uma favela de vielas bastante estreitas em que os criminosos têm o fator surpresa. Eles conhecem o terreno, mas a Polícia Militar, que são homens da Rota, é uma das equipes com quatro policiais. Tem várias outras espalhadas em todo o bairro da Vila Esperança. É um bairro relativamente grande. São milhares de pessoas que vivem aqui e a gente vai acompanhando esse trabalho da Rota. O risco dessa ação é muito grande porque, de acordo com o Ministério Público, esta é uma área dominada pelo PCC. A polícia está preparada para um confronto. A cada acesso, a cada movimento, para passar de uma viela para outra, é preciso todo o cuidado, porque não se sabe se vai se encontrar criminosos pela frente. Nesse momento, os policiais vão fazer uma incursão, vão entrar numa casa para a qual há um mandado de busca. Aparentemente, a casa está vazia, mas os policiais vão com todo o cuidado para não correr nenhum tipo de risco. A gente vai falando bastante baixo, até porque a gente não pode ser percebido. O objetivo é acompanhar e não atrapalhar o trabalho da Rota.